La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 E aê, caçula, então vamo que vamo, hein Pega o mix, pega o mix, o moleque dos reis O chefe tá alto, hoje o pai tá forte Cheio de pereleca na piroca dando bote Cheio de pereleca na piroca dando bote O chefe tá alto, hoje o pai tá forte O chefe tá alto, hoje o pai tá forte Cheio de perereca na piroca dando bote Ela reclama diz que tá carente, doida pra dar uma sarrada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Hoje o caçula junto com o GW vai te deixar mal da sarda Vai tomar pirocada, perereca sanhada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Hoje o GW junto com o caçula, hoje te deixa assada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Dá o palco meu mano caçula Então vamo que vamo hein Pega o mix Pega o mix O moleque dos vídeos Aê funk do momento, sem a te dizer o quanto tá pesado Tu quebrou o balanço, aí não dá, aí não tem jeito O chefe tá alto, hoje o pai tá forte O chefe tá alto, hoje o pai tá forte Cheio de perereca na piroca dando bote Cheio de perereca na piroca dando bote O chefe tá alto, hoje o pai tá forte Cheio de perereca na piroca dando bote Ela reclama diz que tá carente, doida pra dar uma sarrada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Vai tomar pirocada, perereca sanhada Hoje o GW junto com o caçula Hoje te deixa assada Vai tomar pirocada, perereca sanhada A... A...